O goleiro dá palácio de falta, o goleiro não teve chance nenhuma. Você fazia gol de falta, Caio? O time vem de um empate no último jogo, Caio. E não pode se acostumar com isso. Hoje é dia de buscar os três pontos. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O time escalado no 4-4-2 para o segundo atacante. Você já deve ter jogado assim algumas vezes, né, Caio? Muitas, Thiagão. E fazendo exatamente o papel desse segundo atacante. Sei bem que para funcionar o meio de campo precisa de qualidade na saída para o jogo. Essa bola tem que chegar redondinha de trás. Veja aí a escalação do Manchester City. O treinador vem a campo com... Stunning! Linda a ponte do goleiro. Sérgio Roberto. Ganhou a de medida. Davi Silva. Tem um desvio por ali. Lateral. Dembélé. Ivan Rakitic. Rakitic! Escanteio marcado para o Barcelona. Escanteio para o meio da área. E aí o ataque não deu em nada. Sterling. A pressão é grande por ali. Que passe do De Bruyne. Linda a bola enfiada. Pode ser mortal. Chegou bem a marcação, mas o perigo continua na área. Daí dá para cruzar, hein? Agüero. Sterling. Perdeu a bola nessa dividida. Messi. Que passe maravilhoso do Messi! Davi Silva. Não tem ninguém para bater de frente com o Sterling ali na lateral. Está sozinho. Rakitic. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Sérgio Agüero. Que passe do De Bruyne. Agüero bateu! Carimbou a trave! Foi bem na dividida dentro da área. Dembélé. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Aquela bola na trave foi uma chance boa demais para tirar o empate. Que boa jogada! Vai se empatar o jogo! Mas ele perdeu! Segue tudo igual no Pacar, Caio. Ainda dá para buscar a vitória, Thiago. Só não pode mais perder esse tipo de gol. Davi Silva. Se cruzar a direita é meio gol. Aí a defesa afastou o perigo. A bola sobrou limpa para o goleiro. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Dembélé. Sérgio Agüero. Fernandinho. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje. Equilibrado, né, Caio? É duro de acreditar. Mas é isso mesmo, Thiago. Um jogo muito igual. Davi Silva. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Rakitic. Sérgio Busquets. Colocou a bola onde queria. Soares. E a bola bate por último no jogador de defesa, Escanteio. O time não está conseguindo pressionar para passar à frente. A torcida sabe que o Escanteio é uma bela chance. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. De Bruyne. Fernandinho. É lateral para o Barça. Dembélé. Sérgio Busquets. Bola passada para o lado. Vem cruzamento para a área. De Bruyne. Olha o Messi. Messi. Todo mundo de olho nesse escanteio para o Barcelona. Cobrança para dentro da área. Dembélé. Dembélé. A bola passou muito perto. Um escanteio bem batido. A jogada funcionou bem. Na próxima defesa pode não ter tanta sorte. De Bruyne. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Agüero. Fernandinho. O time de Bruyne. Se fosse futebol americano, três pontos para ele. Foi um fio de gol. Um Tite. Jordi Alba. Cortado ali o passe no meio do caminho. Sérgio Busquets. Olha o Messi. Passe errado. Coisa rara. Não tem ninguém para bater de frente com o Sterling. Ali na lateral. Está sozinho. Kevin De Bruyne. O juiz marcou. É pênalti. Que hora para errar em defesa. Eita. Opa. Pênalti. Pelo jeito o empate vai sair do placar, Caio. Uma chance que caiu de presente. Pegou o goleiro. Acho até que ele se adiantou um pouco, Thiago. Mas foi uma grande defesa. Aquela cobrança de pênalti desperdiçada pode acabar tendo um impacto grande no jogo, Thiago. E não só no placar. Estou falando do ânimo do time também. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Tem Belê. Lindo passe do Rakitic. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Fim da primeira etapa. Nada de gols por aqui. Chegou a hora da etapa final. Deu a saída do Manchester City. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Lionel Messi. Zinchenko. Davi Silva. Virada de jogo. De Bruyne. Agüero com a bola. Davi Silva. E ela vai longe. Mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Thiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Dembélé. Dembélé. Precisão absoluta no desarme. Saiu a escanteio e vai todo mundo para a área tentar colocar o time em vantagem. Saiu a cobrança do escanteio. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Mais um passe certo para o passe. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Sérgio Agüero. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Sterling. Zinchenko. Fernandinho. Kevin De Bruyne. O juiz deu vantagem para o Barcelona. Suárez. Suárez. Que passe do Suárez. Vai fazer o Messi. Chegou a defesa, mas a bola está ali ainda. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Olha o Messi. Olha o cruzamento para trás. O gol para desempatada cada vez mais maduro. Kyle Walker. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Davi Silva. Agüero. Nessa dividida a bola sobrou. Luiz. Tinha enfiada do Luizito Soares. Chutou no meio da rua. Vai para fora por muito pouco. Tava cara a cara com o goleiro e não conseguiu marcar, Kyle. Ele até conseguiu tirar do goleiro. Buscou o cantinho, mas acabou jogando para fora. Bola por cima para botar o Sterling para correr. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Davi Silva. Boa defesa. Sem rebote. Dembélé. Luiz Soares. Olha esse passe do Messi. Soares. É o Messi. Não dá para perder. Passe bem interceptado. Boa participação da defesa. Acabando com o lance que parecia promissor ali. Olha, hoje ele não está errando nada, hein. Mais um passe certo. Sterling. Falta. Muito bem marcada. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Sérgio Busquets. Soares. Luiz Soares. E lá se vai a posse de bola. Dominou errado. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Sterling. Silva tentou o passe e errou. Bernardo Silva. Sérgio Agüero. Bernardo. Falta perigosíssima marcada. Dali é só bater na bola com carinho. Dá para desempatar a partida nessa falta. E é caixa. Gol. É o gol de desempate, Caio. Aproveitou bem a chance. Tinha que fazer e fez. Já diria um amigo nosso, Caio. Esse chama a bola de você. Golaço de falta. Sobrou categoria na cobrança. Não dava para o Moreno chegar nessa. O placar mudou. E agora quem está na frente é o Manchester City. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Sterling. Tem um Agüero ali no meio. Tira de soco para afastar o cruzamento. Barça com a bola e pode vir reação por aí. A torcida exige o gol de empate no fim da partida. Olha que belo passe errado para o adversário. E vai pintar contra-ataque. Sterling. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Walker. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Que bola enfiada pelo Busquets. Olha esse passe esticado. Que bola enfiada pelo Busquets. Pegou. Que reflexo para evitar o gol de empate no final. Salvou o time. Não ia dar tempo de buscar o gol para passar na frente outra vez. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Davi Silva. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. Nessa dividida a bola sobrou. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida quando joga junto aumenta muito a confiança do atleta em campo. Tiagão, para eles buscarem esse empate. Excelente passe do Agüero. Kevin De Bruyne. Sérgio Busquets. Rakitic. O contra-golpe da arma. Lindo passe do Rakitic. Dembélé. Ah, foram com vontade demais. Perderam o contra-ataque. Perderam a bola. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Davi Silva. Dividida limpa. Roubou a bola. Suárez. Luiz Suárez. Rakitic. Soa o quinto final. Fim de jogo. Vitória do Manchester City. Uma vitória que pode mudar a prioridade do time, Caio. Tiagão, agora mais do que subir de divisão, eles podem sim sonhar com o título. E o De Bruyne, Caio? O que você achou, hein? Ele teve uma grande atuação, que foi coroada com o gol da vitória. E o De Bruyne, Caio? E o De Bruyne, Caio? A bola na traga. Foi uma chance boa demais. Que boa jogada. Vai se empatar o jogo. Mas ele perdeu. Segue tudo igual no placar, Caio. Ainda dá para buscar a vitória, Tiago. Só não pode mais perder. Cobrança para dentro da área. Dembélé. Dembélé. A bola passou muito perto. Um escanteio bem batido. A jogada funcionou bem. Na próxima defesa pode não ter tanta sorte. Fernandinho. Fernandinho. Última e roda. De Bruyne. Se fosse futebol americano, três pontos para ele. Foi um fio de gol. De Bruyne. Agüero com a bola. Davi Silva. E ela vai longe. Mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Tiagão. Forçou uma finalização dali e estragou. Olha o cruzamento para trás. Vem o zagueiro. O gol para desempatar está cada vez mais maduro. Que enfiada do Luizito Soares. Chutou do meio da rua. Vai para fora por muito pouco. Dava cara a cara com o goleiro e não conseguiu marcar, Caio. Ele ali é só bater na bola com carinho. Dá para desempatar a partida nessa falta.